Matorelli, quais são os limites da liberdade religiosa? Deudato, essa é uma pergunta muito importante, porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante o direito à liberdade religiosa. Deixa eu ler expressamente o que diz o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, a primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que o direito à liberdade religiosa é um direito constitucionalmente protegido. E esse direito não é protegido apenas pela lei maior, a Constituição Federal. Ele é protegido por o Código Penal também, que protege as liturgias, protege o lugar de culto, também a possibilidade da repressão ao desrespeito a esta liberdade religiosa. Também uma lei surpreendente, viu, Deudato, que é a lei do racismo. Porque eu não sei se você sabe, mas o desrespeito religioso no Brasil, ou seja, a violência contra a crença alheia no Brasil, é englobado pela lei 7.716, que trata exatamente da questão do racismo. Só por uma questão para pontuar, eu vou dizer que o artigo 1º da lei 7.716 diz assim, São punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Aprove ao legislador federal incluir na lei que visa combater todas as formas de racismo e preconceito também aqueles que se dirigem à liberdade religiosa. Contudo, Deudato, como o professor Moussa sabe muito bem, toda liberdade tem seus limites. Mesmo as liberdades constitucionais, elas não são absolutas. Nós temos o direito de ir e vir, o direito ambulatorial, mas em determinadas circunstâncias, esse direito pode ser relativizado, e as pessoas são presas, como todos sabem. Então, nós temos a liberdade garantida pela lei constitucional, pela norma constitucional e pela lei infraconstitucional, mas essa liberdade tem seus limites. E eu posso colocar dois limites aqui para começo de papo. Em primeiro lugar, o limite que não violenta a liberdade religiosa do outro. Inclusive, a liberdade de não ter religião ou não professar fé alguma. Essa liberdade, o respeito à liberdade do outro, é o primeiro limite. E, em segundo lugar, ninguém pode fazer uso da sua liberdade religiosa para cometer crimes, para tomar procedimentos que são considerados ilegais. Então, esses são dois limites que nós poderíamos colocar, a princípio, afirmando que há liberdade, e ela é constitucionalmente protegida, legalmente protegida, mas, como toda liberdade, encontra seus limites, que também estão na lei. Ok. Ok. Antes de passar a bola aí para o Moussa, eu vou fazer um comentário rápido sobre uma live que eu fiz hoje, viu? Se vocês não assistiram, vocês dois, e o pessoal que está assistindo aí, vale a pena. Sobre o Vinícius Júnior, falando que foi objeto de preconceito sobre a perspectiva da xenofobia e da raça. E é bem interessante. O governo espanhol está sob intensa pressão para responsabilizar juridicamente o racismo. E olha que é bem interessante o Marco Aurélio colocar aí o espaço da nossa legislação que rege a questão do racismo. E eu não sabia, estou aprendendo agora, a xenofobia. Interessante. Ok. Moussa, e aí, você tem alguma coisa a acrescentar ao que o Marco Aurélio falou, ou está ótimo? Normalmente, Deodato, quando o Marco Aurélio fala, não tem muito o que acrescentar. Mas eu vou só fazer aqui algumas considerações para enriquecer o debate. Como o Marco Aurélio colocou, a gente tem na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 6º, a previsão geral de garantia de liberdade religiosa e de proteção, na forma da lei, aos locais de culto e suas liturgias. Só por essa norma, você não tem tanto esclarecimento. E isso gera uma consequência para a população em geral, que é algo que a gente, como jurista, a gente vê constantemente. A população, normalmente, não entende que essas liberdades previstas na Constituição, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, de dividir, de associação, de reunião, de crença, convicção filosófica, política, etc. Essas liberdades, como qualquer direito fundamental, não são absolutos. Até o direito à vida, por exemplo, a gente costuma mostrar, o direito à vida, tão importante, mas não é absoluto. Ele encontra limitações com a possibilidade que a própria Constituição estabelece da pena de morte em caso de crimes militares cometidos em tempos de guerra. Enfim, não há direitos absolutos e a liberdade religiosa também não é um direito absoluto. E ela encontra suas limitações, eu vou dizer aqui de forma mais, de maneira mais informal, a limitação que eu vejo são os outros, os outros e o bom senso. Por que os outros? Porque a empatia, você perceber que com a sua liberdade religiosa, com a prática de determinado ritual, você está interferindo no direito de outras pessoas. Isso é que é o verdadeiro limite. Para a gente ter uma ideia, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, inclusive, no seu artigo 12, ele traz uma norma especificamente sobre liberdade religiosa e sob escusa de consciência. E ele afirma que o limite a essa escusa de consciência e de crença constitui a ordem, a segurança, a saúde e moral públicas e o direito e liberdade das outras pessoas. Eu posso contar um caso aqui, Deodato? Fique à vontade. Fique à vontade. Eu tive a oportunidade de presenciar. Logo quando eu me casei e vim morar aqui em Olinda, não onde eu moro agora, mas próximo, havia uma igreja que tinha certos rituais com som alto, com som bastante alto. Eu não sei exatamente qual é a religião, nem que tipo de ritual era, mas o som era bastante alto e a vizinhança se incomodava. E um dos vizinhos, o vizinho que a casa era colada com a igreja, reclamava, reclamava, mas os sons não baixavam. Ele ligou para a polícia algumas vezes, alegando perturbação de sossego, mas a polícia não chegava por algum motivo. E aí ele revoltou-se e comprou uma caixa de som bastante potente e quando começou o ritual da igreja, ele colocou para tocar uma música de som nas alturas também, que impossibilitou o ritual. E aí, finalmente, o pessoal da igreja atentou-se para que... que não podia continuar fazendo isso, e conversaram com ele, e aí eles chegaram a um acordo de não ter som alto nem na casa dele, nem na igreja, evidentemente. Então, nesse caso, fica muito claro que a liberdade religiosa não pode fazer você, por exemplo, colocar um som nas alturas, porque aí você vai estar interferindo no sossego de outra pessoa. Isso nem sempre vai ficar claro. É exatamente por isso que a gente tem no judiciário várias questões onde a liberdade religiosa ela vai entrar em conflito com outros princípios constitucionais. E aí o judiciário é chamado a decidir qual desses princípios, desses valores, deve prevalecer. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o tema 952, um recurso extraordinário que foi dado repercussão geral no STF, discute se é possível você você como testemunha de Jeová você não se submeter a um determinado tratamento que envolve transfusão de sangue e cobrar que o Estado ofereça um tratamento alternativo sem transfusão de sangue. Então, isso foi o caso que deu origem a esse recurso que está tramitando no STF. O STF vai ter que decidir se a liberdade religiosa deve prevalecer a obrigação dos Estados de fornecer um tratamento de saúde ainda que não previsto para todo mundo. O tema 953 também no STF está discutindo se é possível uma pessoa tirar foto para identificação civil e para CNH com o rosto coberto utilizando um véu ou utilizando qualquer roupa que cubra o rosto e se isso é possível dentro dos parâmetros do Estado brasileiro. Então, todas essas questões mostram que, às vezes, é muito, digamos assim, tênue a fronteira entre a liberdade, o exercício da liberdade religiosa e os interesses do Estado brasileiro. Acho que essa é a questão. Tchau, 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 tchau.